E aí, quando perder o carro, não tem localização pra desculpa, não? Aqui, vamos pra trás. Aqui, se eu perder, eu vou te dar pra lá. Aí, mostra, deixa ele. Mas aqui, eu acho que é. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora é, não, deixa eu te ver. O que é isso? 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 Tenele. Obrigado. 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 Cadê o ar? Obrigado. 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 Nossa, como que é bom, né? Não tem um problema, você perguntou, é maternidade, vai vir com o presente de Natal. Falei, vai, vai. Vai, vai. É isso aí, né? Um espaço que estava recente, que a gente estava desenhar, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não . 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 Estamos muito contentes com essa inauguração, a maternidade foi linda, e eu falo que é um presente, né? A gente dos luguerenses está sempre em um prédio próprio da Prefeitura de Lula, eu falo que é um trabalho executivo, junto com o Legislativo, com toda a Câmara Municipal, e é assim que essa administração vai continuar a cada um, fazendo a melhor população, e a gente conseguir ter as nossas mães aí, tendo os filhos aí com o prédio próprio da Prefeitura de Lula, a gente sabe o quanto isso é importante no momento em que cada um deles, que são os nossos luguerenses, nascendo de novo num prédio próprio nosso. Então, esse avanço, esse desenvolvimento, cada dia mais a gente vai fazer pela nossa cidade. Então, está muito lindo aqui, com todo carinho, para receber as nossas mães luguerenses. E aí, com a cabeça, a cabeça, a cabeça. O que é que ele vai? Você quer que abaixe a gente na frente? Acha que tem que abaixar ali, não vai, né? Se quiser todo mundo, então a gente vai tirar os patóis um pouquinho, ó. E nós fizemos. Já é, é. Tem que tirar aqui, ó. Calma, calma, calma. Também, um pouquinho. Tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem. É melhor. Mas é dentro aqui, é só fazer o quartinho. Mexe. Mexe com o vento o quê? É o vento. 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 Não precisa que você venha bem mais pra trás. É o vento. É o vento. É o vento. É o vento. Obrigado. 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 Pra que lacequeira por cima? Queria com o meu God. Também rehearsal. Amíris. Caio. Caio. Caio, Amíris. Caio. Ô, Caís. Ei. Depois tem que tirar foto Com a Flávia e o Binho também Aqui, ó Pronto Um, dois, três Segunda-feira Ah, ah 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 Obrigado. Obrigado.